É isso aí galera, Jacaré dos Patinhos e Atabado, Lhocipá, só energia pra vocês aqui Jacaré dos Patinhos e Atabado, Lhocipá A moleque, chega mais, vem dançar, mas venha preparado Que os guerreiros do passinho já estão posicionados Se tem disposição, faça o seu alongamento Que a chapa vai esquentar, agora nesse momento